Então, eu vou pedir para a equipe de som colocar uma música calma e vou convidar vocês, façam quem quiser, que possam encontrar uma posição boa na poltrona, sem bolsas na mão, papel, livro, solta um pouco isso. Procura fazer uma respiração profunda. Se quiser, fechar os olhos. E a gente vai fazer uma pequena viagem em que você possa se lembrar num momento da sua vida qualquer em que você precisou sobreviver. Lembra quando você passou por algum incêndio na sua vida em que você precisou sobreviver. Em que você olhou no entorno e não viu ninguém que pudesse te salvar. E você usou um recurso interno para poder resolver. Volta lá. Volta. E reconhece como doeu aquele momento. como foi difícil atravessar sozinho naquele momento. e nesse instante eu gostaria que você pudesse também se felicitar por ter conseguido encontrar uma saída. respira, 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 respira e solta. Você está soltando nesse momento esse recurso tão importante que te fez caminhar até aqui. Qual foi o recurso que você usou para sobreviver? Você se retraiu? Você gritou? Você fugiu? Você congelou? Você congelou? O que você fez para se salvar? Usou sua mente? Eu gostaria de te dizer que naquele momento você não pôde ver outro recurso. E também não pôde ver a presença do seu protetor espiritual naquele instante. E eu gostaria que nessa imagem você imaginasse que duas mãos seguram as suas. São as mãos do seu protetor. Seu anjo guardião. E ele está te dizendo eu vi tudo isso. Eu estava lá. eu sei e sei o quanto foi grande para você. E aquele recurso foi o melhor. Mas agora você não precisa mais fazer daquela maneira porque você cresceu e sobreviveu. Respira. Respira de alívio. Que bom ser crescido. imagina você imagina você de frente para o seu protetor espiritual de mãos dadas com ele. Imagina que ele te diz você nunca esteve sozinho. Você não está sozinho nem nunca vai ficar. porque Deus se manifesta através dos seus enviados. e eu lhe trago o amor de Deus para você se lembrar de quem você é. Lembra de quem você é. Coração livre coração expandido porque todos nós nascemos para a felicidade. Ninguém nasceu para se fechar para viver congelado para viver retraído para viver gritando para viver no desespero. Você nasceu para o amor e para a expressão máxima do amor divino. Levanta a cabeça respira e eu gostaria que você imaginasse que o nosso mestre Jesus também está nesse lugar onde você está e é Jesus nosso divino protetor que abraça vocês dois Jesus nosso irmão mais velho então você olha para o nosso mestre e diz muito obrigado senhor muito obrigado pela sua presença muito obrigado por esse amor profundo sem julgamentos um amor que cobre todas as nossas necessidades de amor de segurança de aceitação respira e assim você vai se afastando devagarinho desse abraço agora você sente essa força no seu coração no seu centro de força cardíaco você sente vibrar no seu coração inspira você deu um passo na direção da confiança agora não precisa mais se defender agora você já sabe como voltar para casa porque você é filho de Deus a